A natureza é forte, é difícil da gente vencer a natureza, o nosso próprio impulso, essa coisa evolutiva. Mas nós não podemos simplesmente abandonar isso. Quer dizer, é papel do educador tentar mudar isso, porque o mundo mudou. E as pessoas vão mudar, elas mudam mais lentamente do que a tecnologia, do que a própria sociedade, mas elas vão acabar mudando. E com educação a gente pode acelerar um pouco esse processo. Então é fundamental que não se abandone a educação financeira em nome de uma suposta questão evolutiva, determinista, que na verdade seria até um derrotismo, dizer assim, olha, o problema é genética, o problema da natureza não adianta fazer nada. Não é essa a postura certa, nós temos que fazer alguma coisa sim. Eu acredito que nós temos resultados pontuais, já visíveis, nós temos evidências de que os programas estão dando certo. Porém, nós não temos ainda uma comprovação do sucesso dos programas, até porque o sucesso a gente só consegue medir no longo prazo. Quer dizer, um bom programa de educação financeira, o que a gente espera não é que ele simplesmente passe a informação financeira, mas que ele fomente a mudança de hábito. E a gente não consegue ver a mudança de hábito num curto prazo. Então os programas são muito recentes ainda, para que a gente possa ter uma segurança de que eles estão no caminho certo. Mas as evidências de curto prazo que nós temos indicam que eles estão caminhando, e eles estão sendo refinados a cada ano, a cada iteração, está ficando melhor. Cada vez mais se descobre formas de se comunicar com as pessoas, cada vez mais se descobre quais são os pontos que as pessoas têm mais necessidade, mais fraqueza, que elas precisam de um reforço, até do próprio nível de informação financeira, o que elas precisam aprender, quais são as demandas. A política pública é importante e ela é necessária, mas nós temos que tomá-la sob uma certa perspectiva. No geral, em tudo que se refere à educação, não só à educação financeira, mas à educação geral, o setor público tem falhado bastante. Existe no setor público, tem várias pessoas, profissionais, setores, que são extremamente bem intencionados, mas eles estão lutando contra uma máquina muito mais forte que eles, com recursos limitados e os resultados também limitados. Então a gente não pode esperar muita coisa do setor público, é importante aquilo que o setor público está fazendo. Mas, pelo menos aqui no Brasil, a gente sempre fica com a sensação de que o setor público deixa a desejar em muitas coisas. Então a gente não pode simplesmente deixar tudo na mão do setor público, o setor privado precisa tomar as rédeas desse processo, até porque as consequências da má educação financeira refletem o setor privado. Empresas estão tendo perdas de produtividade por conta da má educação financeira dos funcionários, o próprio comércio acaba tendo perdas por conta da má gestão dos recursos, pessoas ficam sem dinheiro, se tornam inadimplentes e por aí vai. O problema não é do setor privado, mas as consequências são do setor privado. Então o setor privado precisa estar junto nisso. Em 2013, eu lancei o Guia de Educação Financeira no Ambiente de Trabalho, que é um material, é um e-book gratuito, voltado principalmente para profissionais de recursos humanos e assistentes sociais que querem desenvolver programas de educação financeira dentro das suas organizações, das suas empresas, das suas instituições. Então esse guia, ele não é um material que fala sobre finanças, ele fala sobre educação financeira. Ele é voltado para quem realmente quer implantar um programa de educação financeira e quer saber quais são os pontos que devem ser abordados, a sequência, quais são os possíveis conflitos de interesse. E agora, em 2015, eu fiz uma revisão do material. O material, ele originalmente saiu com apoio institucional da BRH de São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e da ANEFAC. E para essa edição de 2015, eu fiquei muito honrado com a participação também, como apoiador institucional, do Instituto Educacional BMF Bovespa, do qual eu sou professor, e da ABRAP. Quer dizer, conquistar o selo da ABRAP no Guia de Educação Financeira no Ambiente de Trabalho foi algo assim que me deixou muito feliz, muito satisfeito, porque eu acho que as sinergias são brutais. As instituições de previdência, em particular, elas têm uma grande necessidade de educação financeira e um papel muito destacado no desenvolvimento das metodologias de educação financeira. Então, eu vejo como uma modesta contribuição minha para a educação financeira. E essa validação da ABRAP é algo que me deixa muito feliz, é algo que me dá a percepção de que eu estou indo para o caminho certo. Então, eu só tenho a comemorar. Para mim, foi uma grande vitória. Para quem está implantando um plano de previdência, eu quero chamar a atenção para uma experiência que eu vivi há alguns anos. Quando eu comecei a me envolver com educação financeira, eu fiz uma pesquisa informal com uma série de profissionais de recursos humanos, e eu cheguei à conclusão, baseada nessa pesquisa, que o calcanhar de Aquiles da educação financeira no Brasil é o endividamento. As pessoas estão muito endividadas e isso está trazendo uma série de problemas. Porém, em economias mais maduras, a gente vê cada vez mais que a maior fonte de angústia financeira vem sendo a preparação para a aposentadoria, a preparação para a previdência. O Brasil está amadurecendo em todos os sentidos, economicamente e a sua própria população, demograficamente. Eu imagino que, no futuro, e isso não vai levar muito tempo, a questão da preparação previdenciária vai ser ainda mais relevante, ainda mais importante. Então, quem está trabalhando nisso hoje está na vanguarda. É um assunto ainda nascente, ainda não se dá a devida importância, quer dizer, muito da educação financeira ainda está voltado para a questão do endividamento e pouco para o futuro, mas eu vejo isso mudando rapidamente no futuro. E quem está envolvido nisso não deve, de forma alguma, perder a fé. Quer dizer, não deve... A gente sempre tem que ser cético, sempre tem que observar, ver quais são as metodologias, às vezes as coisas funcionam ou não funcionam, mas quem está trabalhando nisso, antes de qualquer coisa, está numa missão. Então, não pode perder isso de perspectiva. É importante sempre ir em frente, sempre seguir em frente, tentar refinar os métodos, tentar refinar os conteúdos, conhecer melhor o público. Eu tenho certeza que no futuro isso vai se pagar. Eu tenho certeza que a gente vai ver os resultados.